Olha o pessoal de Minas Rumo a São Januário, dois carecas Bona, buscar essa quantificação aí Fala baixo, nós estamos no meio do Cido Vasco aqui É com o irmão, mas a gente pode ficar falando Precisa de ser medroso Tá, tá aí Bora 1 a 0 hoje Tá aí Chegando aqui em São Januário, vamos que vamos Você vai acompanhar todos os detalhes aí no canal do YouTube Breno Galante Se liga aí Bora Toma E aí Não Muitos Dizem Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai pedir só um favor para vocês, nós somos viagens na carta de Nostra em cima da ordem. Então assim, é uma pergunta ou para um ou para outro, tá? Não uma pergunta para cada um, por favor, tá bom? Pode ser para ele. A gente vai ver que eu só te pego, vai com quem? Claro. Gente, está tudo aqui, pode passar? Seu pai dele não está ligado, não. Obrigado, Ken. Obrigado. 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 Obrigado.